Bem-vindo, Sagitário, obrigado por ouvir sua leitura de 6 de janeiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Uma disposição teimosa pode trazer ondas para sua vida amorosa e senso de harmonia social hoje, querido Sagitário, pois a lua de gêmeos forma um aspecto desequilibrado com Mercúrio. Essas vibrações também podem trazer bloqueios mentais e uma incerteza sobre como seguir em frente, tornando importante que você não pressione por agendas nas quais não está completamente convencido. Felizmente, Saturno intervirá para ajudá-lo a encontrar clareza no final do dia. No entanto, uma energia dura e radiando de Netuno pode fazer com que suas emoções obscureçam seu julgamento. Faça um favor a si mesmo e dê um passo para trás, concentrando-se no autocuidado para se reconectar com o seu centro. Seu bug de viagem está mordendo mais forte do que nunca, e você realmente quer sair da cidade. Se você já está na estrada, nada poderia ser mais doce. Caso contrário, você deve fazer planos com essa nova perspectiva romântica. Preste atenção aos seus gatilhos esta manhã, querido Arqueiro, pois a lua de Câncer se alinha com os nodos do destino. Esse clima cósmico levará a cortar laços com qualquer pessoa, situação ou comportamento que não lhe sirva mais, especialmente quando se trata de dinâmicas e cenários indutores de estresse. A vibração se intensificará no final do dia, quando a lua cheia enfeitar nossos céus, trazendo uma energia de limpeza perfeita para buscar a libertação. Use esta alunação para se conectar com o presente, fazendo um balanço de sua situação atual e o que será necessário para evoluir em sua jornada daqui para frente. Evite ser atolado por suas pendências. Você tem evitado seus compromissos e este é o melhor momento para cumprir todas as suas obrigações. Você precisará de disciplina e foco para concluir suas tarefas, além de uma boa dose de força de vontade. Você precisa direcionar sua energia para o trabalho onde um planejamento considerável já ocorreu, a fim de levá-lo a uma conclusão bem-sucedida. A lua cheia de hoje em sua oitava casa solar desperta fortes sentimentos sobre uma parceria ou questão financeira, querido Sagitário. Você pode experimentar um momento de verdade que o motiva a largar um mau hábito e viver uma vida mais livre e alegre. Descobertas emocionais podem levar a ideias e caminhos importantes. A necessidade de depender de alguém ou buscar apoio pode estar em foco agora. Questões financeiras, de compartilhamento e propriedade vêm à tona. Pode ocorrer uma epifania sobre um relacionamento íntimo ou podem surgir problemas de confiança. É melhor examinar o que vem à tona hoje, mas também é uma boa ideia deixar as grandes decisões para mais tarde. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Com o que você se sente fortalecido, Sagitário? Os últimos seis meses foram esclarecedores, pois você pode ter questionado sua segurança, intuição e controle. Ouvir seus instintos pode ter ajudado seu processo, especialmente quando você pode ter considerado oportunidades financeiras e como manter seus limites emocionais em sua vida profissional. Agora que a lua cheia em câncer está aqui para encerrar este ciclo, concentre-se em deixar de lado quaisquer apegos emocionais que você possa ter para se sentir profissional e financeiramente seguro à medida que avança. Com a lua brilhando sobre você e você encorajado a encontrar equilíbrio em relação às suas aspirações financeiras. Sagitário Algumas boas notícias sobre suas finanças estão a caminho. Hoje é sobre reservar um tempo para planejar com antecedência e não pular em nada sem ler as letras miúdas. Você pode se sentir tentado a entrar em novos projetos sem fazer toda a pesquisa necessária, mas é encorajado neste momento a garantir que esteja totalmente ciente de todos os detalhes de qualquer projeto que tenha em mente. O planejamento valerá a pena no final. Sagitário Então reserve um tempo hoje para passar por todas as informações importantes necessárias. Números da sorte Seus números da sorte para 6 de janeiro são 4, 13, 19, 26, 35, 3 Amor diário A lua cheia está olhando em sua direção e vai colocá-lo profundamente em seus sentimentos. Sagitário A lunação recair sobre câncer, um dos mais emotivos, românticos e sensuais de todos. Você sentirá o desejo de abraçar a união e a conexão em níveis muito doces. Esta lua cheia também destaca sua oitava casa solar de intimidade, bens sexuais e compartilhados, portanto, esses temas também serão muito importantes nas discussões nos próximos dias. Use essa energia para se aproximar do seu outro significativo e dissipar os limites entre vocês. Certamente é um dia adorável para sair, a julgar pelo clima romântico. Ele acena para você tirar uma folga e viajar com seu parceiro e aproveitar o dia juntos. Se você é um esportista, será uma boa ideia passar algum tempo praticando seu esporte favorito ou nadando. Um piquenique será uma ótima ideia para relaxar mais tarde. Você é uma pessoa muito romântica que vê amor em tudo o que faz. Pequenas atividades que vocês fazem juntos são muito mais memoráveis do que as atividades sensacionalistas sobre as quais as pessoas falam. Em vez de encher um ao outro de presentes luxuosos, vocês encontram muito mais interesse em simplesmente deitar, lado a lado e conversar um com o outro, um abraço simples, mais sincero, e o beijo mágico. Seu parceiro é recíproco por natureza, vocês dois compartilham os mesmos interesses. Hoje é um dia de pequenas alegrias. Portanto, evite tomar grandes decisões ou atividades importantes. Em vez disso, algumas surpresas aqui e ali ao longo do dia serão uma experiência maravilhosa para vocês dois. Se você deseja gastar, alguns tratamentos de spa serão bons para ajudá-lo a relaxar e rejuvenescer. No trabalho Você precisa fazer uso especial de suas habilidades de comunicação e negociação em seu local de trabalho hoje. Tenha cuidado para não reclamar em voz alta ou pisar no pé. Em vez disso, você precisará exercitar a diplomacia e o tato para aproveitar ao máximo uma situação delicada no trabalho. Sua negociação bem-sucedida também pode avançar consideravelmente em sua carreira. Qual é a natureza e a condição atuais de suas parcerias e investimentos financeiros conjuntos? A lua está em câncer hoje na sua oitava casa e está pedindo para você refletir apenas sobre isso. Seus investimentos devolvem tanto quanto você investiu neles. É isso que determina se é uma área de sua vida que merece sua energia e atenção ou não. Não perca seu tempo colocando sua alma em algo que não lhe dará uma recompensa justa e justa. Certifique-se de que aqueles com quem você está em parceria financeira vêm do mesmo lugar que você e buscam os mesmos resultados. Ambas as partes devem estar dispostas a dar tanto quanto esperam receber ou receber. Saúde Alguém vai esperá-lo a um nível mais alto de condicionamento físico hoje. Você sabe, em um nível intelectual, que precisa melhorar sua forma física, mas está se arrastando. Hoje, você encontrará alguém que pode não estar fisicamente em excelente forma, mas que o inspirará a melhorar sua saúde. Hoje, você vai começar uma nova dieta ou um novo padrão de exercícios hoje. Há um aumento da energia mental no ar hoje, sagitário, aprimorando suas habilidades cognitivas e ajudando você a se sentir mais criativo. Este é um bom dia para prestar atenção aos seus pensamentos e ideias, talvez trazendo um caderno com você para anotá-los à medida que ocorre. Yoga trará equilíbrio para o corpo e a mente. A florita é uma pedra que promove a intuição, a compaixão e a concentração. Coloque um pedaço de florita em seu altar e concentre-se em sua energia de cura fluindo por todo o seu corpo. Para o almoço, pegue uma tortila de espinafre recheio com peru, queijo, tomate, espinafre e maionese. Em seguida, enrole fati para um petisco portátil e saudável. Sague Família e amigos Você é muito sério e provavelmente está pensando demais em seus problemas de relacionamento. Ilumine-se Faça questão de passar tempo com seu parceiro. Depois de parar de tentar descobrir o duplo sentido de cada gesto, você descobrirá que seu relacionamento é construído sobre uma base sólida. Às vezes, você só precisa soltar o cabelo e aproveitar as coisas como elas são. O ciúme pode surgir nos momentos mais inesperados e, embora você evite emoções confusas da melhor maneira possível, hoje o monstro de olhos verdes pode montar acampamento em seu coração. Com o generoso Júpiter movendo-se pela sua romântica e glamourosa quinta casa, você está um pouco mais propenso a jogos de poder maquiavélicos quando se trata de romance. Junte isso à lua em sua secreta e amorosa oitava casa, enviando a ambos os planetas uma quadratura difícil, e você terá uma receita para uma explosão romântica. Isso pode levar a algumas brincadeiras barulhentas no quarto, mas você provavelmente terá que atravessar um campo minado para chegar lá primeiro. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!